Na matemática podemos ter diversos caminhos para chegar no resultado, mas se você aprender um macete incrível, isso facilita e vai muito mais rápido. E o tempo é fundamental numa prova de Enem, concurso vestibular ou naquilo que você estiver precisando. Então, vou te ensinar o método tradicional de somar duas frações e o método borboleta que é revolucionário. Venha com o Mr. Bean da matemática. Meus queridos, veja, eu tenho aqui a soma de duas frações. No método tradicional, a primeira coisa que temos que fazer é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, já que eles são diferentes. Portanto, mínimo múltiplo comum de 2 e 9. Eu pego os números primos do primeiro menor para o maior e vamos verificar qual que é divisível. O 2, que é o menor, 2 dividido por 2 dá 1. O 9 não divide por 2, então continua 9. Agora, nem o 1 e nem o 9 é divisível por 2, então temos que ir para o próximo número primo, que é qual? O 3. 3. O 1 eu já cheguei no final e o 9 é divisível por 3. Então, repito, o 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Novamente, 1,3 é divisível por 3. Logo, 1,3 dividido por 3, 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 9 vai ser o produtor. 2 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 18. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 18. Meus queridos, 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 3, 27. 18 dividido por 9 é 2. Vezes 1, 2. Portanto, o resultado é 27 mais 2, 29, dividido por 18. Agora, eu vou te ensinar o método que elimina este trabalho do mínimo múltiplo comum. Você não precisa mais calcular o mínimo múltiplo comum. Sério? Uau! 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 Mas aí facilita muito a minha vida, professor. Sim, o meu objetivo aqui é facilitar a sua vida. Venha comigo. Veja, você vai fazer o seguinte. Multiplica. 3 vezes 9, 27. Multiplique a outra diagonal. 1 vezes 2, 2. Pegue este sinal e traga para cima. 27 mais 2, 29. E aqui embaixo, basta multiplicar os denominadores. 2 vezes 9, 18. Portanto, respostas iguais. E aqui foi muito mais rápido. Compartilhe com seus amigos. Me ajude a espalhar conhecimento e ajudar as pessoas. Amém.